Olá minha gente, vamos adorar o Senhor? Essa canção está no meu segundo CD, Rafaela Silva, é só confiar. Confia no Senhor Jesus, porque ajuda Ele vai mandar. Se tu clamas com fé, de coração, Deus já ouviu a sua oração. Olá, Jair, tudo bem com você, Jair? Saudade de você, meu amigo. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem, gente? É assim essa canção, muito linda. Mesmo com tudo que tens passado, não, não desista. Deus botou um anjo do seu lado, Para que não pereçam. Deus abençoe a sua vida, Jair. Suas lágrimas não são em vão E nem seus joelhos no chão Há noites escuras no conflito coração Deus atende sua oração É só clama, é só clama, ou comigo, e confiar Que Deus ajuda, vai mandar Sinto clamas com fé, de coração, meus amigos Deus já ouviu Deus já ouviu sua oração É só clama, alinhar, um beijo, e confiar Deus ajuda, vai mandar Deus ajuda Pra tua casa, ele vai mandar Ele vai mandar ajuda pra você Se tu clamas com fé, de coração O que acontece? Deus já ouviu sua oração Se o inimigo se levanta Te causando algum problema É só clama Se o céu se fecha, a terra seca Deus está vendo Não tem mais É só confiar Se a tempestade não se cessa Autoridade, Deus ordena Com poder Se está enfermo Se está enfermo, amor, não para Não aceite, repreenda Ele vai te curar Receba a cura aí É só clama Tati risa, um beijo Kelly Carlito, irmão Carlito Deus abençoe a paz do Senhor Saudade de vocês Se tu clamas com fé Nós tem que ser de coração Deus já ouviu sua oração É só clama E confiar E confiar E confiar E confiar Nessa tarde Nessa noite Deus ajuda Vai mandar pra tua casa Crê nisso Se tu clamas com fé Mas tem que ser de coração Deus já ouviu Deus já ouviu Sua oração Se tu clamas com fé De coração Deus já ouviu Deus já ouviu Sua oração Crê nisso, meus amigos Oh, Ele ouviu Ele ouviu Sua oração Creia nisso Deus ouviu Deus ouviu A tua oração Essa canção Está no meu segundo CD E tem como título É só confiar Já acabei de cantar De louvar E é uma canção muito linda O segredo é confiar no Senhor É não se desesperar Confiar nas promessas de Deus Luciana Santos Que Deus abençoe a sua vida Obrigada pelo carinho Deus abençoe Laurinha Deus abençoe Kelly Leones Neve Que legal tê-los aqui comigo Essa live É uma breve live É uma breve live Sentindo o coração Deu vontade E aqui estou Falar um pouquinho com vocês Vocês estão bem, gente? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Que honra tê-los aqui comigo Glória a Jesus Pois Essa semana Venha ser uma semana abençoada Para a sua vida É só clamar O segredo é clamar e confiar Daiane, bem-vinda Deus ajuda Deus ajuda Deus ajuda Vai Manda pra você Sinto com Mas com o pé É De coração Clame, clame Deus é o meu O que? A sua O coração Bem-vindo És das Carlos É só clamar É só clamar E confiar E confiar E confiar Laurinha A lininha Beija Vai Manda Sinto clamar Com fé Mas tem que ser de coração Deus já ouviu Deus já ouviu Sua Oh Coração Oh Que legal Que boa lininha É só clamar Bem-vindos 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 Breve eu vou fazer uma live mais extensa Maior Essa aqui foi rapidinho Tá bom gente? Vocês estão bem? Como estão vocês? Como estão vocês? Como estão vocês? Todo mundo ansioso pra sair, né? Pra sair de casa Pra ir na casa do amigo Pra ir pra igreja principalmente Pra ir pra igreja Louvar o Senhor Mas tudo isso vai passar em nome de Jesus Breve estaremos juntos Para louvar o Senhor Beijo no coração de vocês Obrigada pelo carinho E logo logo estarei de volta Obrigada por todos vocês minha gente Viu? Fiquem com Deus Maria Edna Joseph Um beijo e saudade de vocês Somos um milagre Porque o Senhor é maravilhoso Para fazer milagre em nossas vidas Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Beijo Fiquem na paz E muito obrigada Pelo carinho de vocês Até a próxima Vai lá no meu Instagram E me siga Rafaela Oficial Underline Tá bom? E no Youtube Rafaela Silva No Youtube É cantora Rafaela Silva No Instagram É Rafaela Silva Oficial Underline Deus abençoe meu irmão cantor Marcelo Freitas Está me assistindo Obrigada pelo carinho Que honra tê-lo aqui comigo Um beijo meu irmão Um beijo para vocês Que Deus abençoe E logo logo estarei de volta Fiquem na paz do Senhor E quinta-feira Marcelo Freitas Será transmitindo uma live Tá bom gente? Vai lá Marcelo Freitas O Facebook Ele vai transmitir uma live Muito linda E edificante Fiquem na paz do Senhor Estras Mili Um beijo Que Deus abençoe vocês Minha prima Nívia Glória a Deus Tudo porque Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Mas se Ele não quer Que aconteça Para o meu jeito Eu Eu declaro Eu aceito Obrigado Deus E agora O milagre Carlos Matos Deus abençoe Sou eu Beijo no coração Fiquem na paz do Senhor Obrigado.